José Benedito Cardoso começou sua carreira religiosa em 1986, quando foi ordenado padre. Desde então, já foi pároco da Igreja de Bom Jesus, na cidade de Alambari, vigário paroquial na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, na cidade de Itapetininga, e pároco da Igreja São Roque, também em Itapetininga. O padre também é formado em filosofia, teologia, direito e é mestre em direito canônico. Recentemente, foi nomeado pelo Papa Francisco a Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Fiquei feliz com a nomeação, mas fiquei um tanto preocupado, justamente porque foi uma surpresa, algo que aconteceu repentinamente e não estava esperando isso. Sou de uma região bastante simples, lá do interior de São Paulo, de Itapetininga, e agora tenho que fazer uma mudança radical na vida. Mas, me coloquei à disposição da Igreja para estar servindo aqui em São Paulo. Agora, o então Monsenhor espera desempenhar com fé e amor a sua nova missão. Me coloco à disposição, primeiro, para trabalhar em comunhão com Dom Dilo, com os bispos auxiliares, está trabalhando aqui com os padres da Arquidiocese, com os leigos, estar conhecendo a Igreja aqui de São Paulo da Arquidiocese e a minha disposição é servir à Igreja. A ordenação episcopal será no dia 15 de março na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapetininga, e a posse no dia 31 de março na Catedral da Sé, em São Paulo. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.